Música Oi meus amores, tudo bom gente linda? Bora começar mais um vídeo aqui no canal E hoje é um vídeo muito legal Que o Ezequiel teve essa ideia né Ele tava lá mexendo no iPad da Elisa Aí ele achou vários tiktokers Assim, ela não... Ela grava vários tiktokers, mas não posta Porque ela perdeu a conta dela Ela perdeu uma conta de 500 mil seguidores Vocês tem noção disso? Enfim Aí, mas ela ama brincar de tiktok Então a gente deixa ela gravando Depois eu ensinei como que ela gravasse a tela E fica salvo No iPad dela Só que a gente nem fica vendo Porque como não vai pro ar Fica só salvo no iPad dela Não tem riscos assim Da gente ficar vigiando muito forte E aí o Ezequiel foi ver esses dias E falou que tem uns tiktoks Muitos incríveis Que ele separou Pra gente tá gravando o react Da mamãezinha dela Vendo esses tiktokers Vocês estão ansiosos pra ver? Que eu tô Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito Clique em gostei Porque eu sei que você é muito gente boa Você vai clicar em gostei Lembrando que eu também tô Nas outras redes sociais É só me procurar como Que eu tô postando Em todas as outras redes Quando eu não tô aqui Eu tô nas outras redes sociais Beleza? Então agora eu vou chamar a Elisa Pra ela poder vir Espera aí Elisa! Cheguei gente! Cheguei gente! Não tem noção que vai ter gravado Só tá pronta Então se eu faço Elisa Mindbox? Que que é isso aí? O fone? A vó vai falando Elisa Mindbox? Elisa Blocks Games Elisa Blocks Games Você sabia desse nome? Ela falou Então já é um nome pra gente Falou que eu vou gravar Roblox com ela Elisa ou Lili? Então vai ser Elisa Blocks Games A gente pode abrir um quadro No canal dela Isso aí Enfim Deixa eu contar pra você O que a gente vai gravar O seu pai Ele tava olhando O seu iPad Aí ele viu Os seus tiktokers E aí ele separou Uns que eu não vi Pra eu reagir Os tiktokers A gente vai assistir junto aqui Os tiktokers que você fez O que que você acha? Boa ideia Boa ideia? Ou não? Vai ficar com vergonha? Boa ideia Boa ideia? Tá com medo Se a mãe ver não? Não Pode ver? Pode Pode mesmo? Pode Então vamos ver Eu posso mostrar pra todo mundo? Pode Eu não entendi Pode Você lembra de tudo Que você já posto Gravou aqui? Eu posso Lembra de tudo? Então vamos ver gente O Ezequiel só lembrou De silenciar o ar condicionado agora Depois que a gente Quero afundar um pedaço Mas ok gente Agora não vai ter mais barulho No vídeo né? Prometo a vocês Vamos lá Vou abrir aqui né? Os que o papai separou Eita tem muito vídeo aqui Vamos ver? Qual que eu posso ver primeiro? Escolhe você Esse aqui? Esse É por causa que eu não postei direito aí Só foi essa parte aí Suco do atirap antes Aí eu bebi a água Aí finge que era o suco do atirap Aí depois eu fui Entendi Eu tava achando que ia vir alguma transição de maquiagem Porque ela sempre bota com filtro Eu não sabia que ia ser assim não Eu também não esperava Por isso que eu botei isso aí Foi engraçado Resolvi pegar o Superfone Superfone da Elisa Pra eu Que isso? Eu vou botar o Fone da Elisa Pra eu poder Escutar as coisas Porque se eu botar a música aqui Eu vou perder direito ao tooral né gente? Então vamos lá Que sofrência foi essa filha? Ah Tá Deu ruim nesse fone Aqui da Elisa Que descarregou E aí eu coloquei o fone do que é Aqui Até eu É Pra gente poder escutar Esse daqui Elisa Eu achei uma sofrência danada Olha como que ela sofre Eu sei mãe Mas Ela não quer nem ver Ela tirou Ela tirou Ela tirou E foi botar no outro Tic-pac Pra ver o outro Por que? Porque eu não quero aquela Você não quer que eu veja aquela? Não Tá né Mãe Aqui em cima Vamos de novo Ver Vídeo E Não Ganhar Like Você quer ganhar like Filha? Então fala pro pessoal aí Dá like Aqui no vídeo Dá like Dá like Esse áudio pode até botar depois Porque é do É Do pode dar like Os que Sem muito ou basta E pronto Trazendo de um outro vídeo aí Calma Esse aqui Então vai Esse daqui Eu já tinha visto Que é Batendo na porta Que ela fez a transição Porque ela falou assim pra mim Mãe Grava aqui pra mim Aí eu fiquei segurando Gravando E ela fez Aí depois ela veio mexer de novo E mandou ela segurar E eu fiquei só Fazendo o que ela fez Entendeu? Aí esse aqui Eu já tinha visto Ela fazer um monte de transição Esses vídeos de transiçãozinha E ficar pedindo né Esse aqui é muito fofo Esse aqui eu também já vi Tá Não, mas vamos ver Esse daí é legal Pra as pessoas verem Não vai ter minha reação Mas vai ter a reação de vocês Vocês comentam aqui embaixo Qual Calma aí, cara Qual foi a reação de vocês Vendo esse vídeo Vamos ver? Uhum Então clica, vai Far miau Não Far miau Não vou fazer Far miau Não vou fazer miau Far miau Eu não vou fazer Miau Gente, eu fiquei surpresa Eu achei muito fofo Ele tá dublando Igual ela dublava Quando ela era pequenininha Porque lá no meu Na rede vizinha Tem vários vídeos Da Elisa Piquititita Né Elisa? É Agora vamos ver qual Dedo nervoso Ficou com vergonha? Não Foi de novo A rebolada Estão falando Essa menina Dança linda Qual é a nota Para essa dança, gente? Ah, vai acelerando A música Entendi Gente, que fofa Filha Você dança muito bem Você gosta de dançar? A mãe também ama dançar Ela fica põe essas coisas Sozinha É, a gente tem que postar Isso aqui A gente tem que ver E postar É, você já postou Verdade, né? Ela falou que já postou aqui, pai Né, gente? Já postou É do mesmo dia Ela dançando Vandinha É de quando eu não sabia Tão direito Ah, você não sabia direito Agora você sabe melhor que isso Tão direito Ah, entendi É porque agora você sabe melhor que isso Ah, entendi Então depois a gente vai ver Um você dançando de agora Meu Deus, eu tenho nervosa Ai Vamos, pro próximo Parou a música agora É, mas continua você dançando Tô bonitinha Ela é muito solta Ela é muito solta, né? Ela não sabe direito Puxa, ok Eu me achando, né? Vamos pro próximo aqui Que é um que ela tá maquiada com sardinha Inclusive, ela queria ter sardinha, gente Ela falou Pai, por que você tem e eu não tenho? Porque o pai dela tem Vocês não sabem É um fato curioso do que é Ele tem várias sardinhas Eu não tô nem um pouquinho preocupada Muito menos Quero ser sua amiga Isso aí, minha filha Quem tá dizendo é você? Mas agora você pode dizer Que a gente se conhece Caraca, hein? Que privilégio Vou falar mesmo Pra todo mundo Que eu conheci uma recalcada Pra você, Vulpina Tá, tá Xanaína Olha aqui Você tá ligada Que você É mais uma vítima Daquele rock do Moth lá Sei lá o nome dele Todo mundo acha Que eu sou uma super heroína Incluindo o Cat Noir Então você não vai Mais poder me chamar De mentirosa Pera aí, vamos ver É... Mentirosa Fala aí E aí, vai fazer o quê? Ladybug Você vai ter que me dar O seu miráculo Ah, coitada Olha aqui Pega uma cadeira Não, não Uma cadeira não Uma cama É melhor E espera Deitada Tá bom? Furgada Tudo fazendo as expressões Menina Ah Que isso, menina Essa tá muito engraçada Eu tô tipo assim Falou tempão E fazendo caras e bocas E não sei o quê Assim, sabe? Vamos pro próximo Qual que é o próximo? Esse? Vamos Ai, a boladinha com o short todo torto Cheio de brinquedo embaixo do sofá E ela dançou, né? Aí com a vida Resistir O quê? Resistir, resistir Resistir o quê? Resistir a dança e continuei dançando Ah, entendi Mas ficou linda Eu gostei Qual é a dança que você gostou mais até agora? Ah, sabe? Aquela ali Você vai ter que dançar depois aqui pra gente ver Ah, eu quero ver a gente A do Suco do WhatsApp Suco do WhatsApp Ótimo Vamos lá ver o próximo vídeo Que a gente não viu ainda Elisa, a gente já viu esse Vocês não foram na ordem? Não Porque ela não quer deixar na ordem Ela dançando Eu quero dançar esse com ela Ela já sabe, ó Ah Que isso? Ela já sabe Eu quero dançar esse Eu tava até botei no cronograma Pra gente gravar hoje A gente vai ter que ensinar o papai Porque o papai não sabe Ele vai gravar com a gente Vai, eu, você e o papai E o Zion se ele quiser E se o Kaique quiser O Kaique eu acho que não vai querer, né? Mas, ok A gente chama Eu sempre chamo, gente Todos os vídeos que eu vou gravar Qualquer coisa que eu vou fazer Eu sempre chamo Porque quando é família Eu chamo o Kaique Se ele quiser Ele aparece Se ele não quiser Ele não aparece Porque eu não obrigo nenhum deles O próximo Que a gente não viu Eu sempre uso Eu acho que não Vai Cara, que ela foi direito Interpretando, né? Caraca, menina Vou te colocar Num curso de atriz Você quer? Depois posso continuar Jogando? Yes, people Que cara de papai Porque tá no horário Do joguinho dela E eu chamei ela pra gravar Vamos, ó Tem mais outro aqui Ela botou até figurinha Bom dia Ah, botou sandália e tudo Pra gravar Só o short Que você esqueceu De arrumar, né? Gostei É no mesmo dia que É, eu vi Do dia da roupa do Torta É no mesmo dia que É Agora vamos pra esse aqui Do vestido de Elsa Isso, tá demais Você já viu, né? Eu tava aqui, ó Ó, ó Eu tava aqui, ó Eu vi Eu tenho o light vinho Aí fui andando Eu vi E ela ainda fazia Com o corpo assim Não fez assim? Aham Eu fiquei, gente Chocada Eu fiquei chocada Porque no dia Eu tava vendo isso aqui Ao vivo E ó Mas achei muito engraçado Eu gravei tudo Ela, assim Eu fiquei gravando E puxei nos stories Muito linda Não, não, não Falta esse Maria Chiquinha Vai Não sei nem o que tá falando Ah Transição Ai, muito lindinho Não é porque tem sardinha Tem filtro O que é isso? O que é isso? Eu vi na aula ainda fazendo assim Igual? É o randinho É o randinho Você tá dando cabeçada na mesa Não sei não É de mentira Assim Entendi Mas parece que você deu uma cabeçada de verdade Era um truque então? Você não deu a cabeçada? Era um truque? Era só por causa que eu não queria me machucar É, né? Porque você não é boinha, né? É Aí você fez um truque na edição pra poder parecer que você tava batendo com a cabeça É Ah Por causa que o randinho Ah Por causa que o randinho bate assim Entendi Então tá, né? Eu tava de uma raposa Sei lá Que isso Enfim A gente assistiu todos? Sim Assistimos todos? Uhum Tem certeza absoluta? Sim Eu assisti o esse Esse, 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 esse Esse, todo É, gente Da onde saiu esses Com certeza tem muito mais Porque Deixa eu parar de gravar aqui, ó Parando gravação de tela E foi isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E tchau, tchau Beijo Bye, bye E o like? Like, like, like Bye, vlogs Like Se inscreva no canal Ative o sininho E Tchau, tchau Tchau Gente, eu sonhei Tchau, tchau Comenta aqui embaixo Palavrinha mágica vai ser Mine Blocks Não, vai ser Elisa Como é que é o nome que você falou? Blocks Game Elisa Blocks Game Coloca aqui nos comentários Que eu vou dar coraçãozinho E se inscreve no canal da Elisa também Que eu ia dizer que eu tenho postado lá os vídeos dela Abrindo alguns presentes e tudo mais E aí a gente vai postar agora dela sendo gamer, tá? Porque ela é muito Robloxera Né, filha? É Robloxera? Então tá Palavrinha mágica Eu já falei Beijo Fica com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau E aí 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 E aí